Música Oh, coisa boa chegar a sexta-feira, é o dia mais esperado da semana e a gente traz um bom dia pra você, todo especial hoje, né? Você tá cansado aí da semana? A gente também tá, mas acorda com a gente aí pra depois revigorar, ficar muito bem informado, a gente traz muita notícia pra você nessa sexta-feira 13, viu? 13 de setembro de 2019, tudo que foi manchete na madrugada, tudo que está sendo manchete, aí nas primeiras horas da manhã, nossos repórteres já estão nas ruas desde cedinho, pra deixar você muito bem informado antes de ir pro trabalho, antes de ir pra escola. Eu já começo o programa de hoje com os nossos destaques dessa sexta-feira, roda aí. Mais um crime de pedofilia em Manaus, homem de 45 anos é preso aqui na capital, suspeito de estuprar uma criança de 9 anos de idade. A polícia vai investigar agora porque os professores não relataram o caso à polícia, já que a criança havia comunicado na escola que era abusada dentro de casa. Em Parintins, adolescente de 14 anos é espancado pela avó por desobediência. O motivo teria sido porque o menor teria saído de casa sem avisar a avó. Em depoimento, segundo a delegada, a avó disse que estava apenas dando uma correção no menor. Defensoria Pública do Estado presta atendimento a consumidores que sofreram com o apagão em Manacapuru. Na época, muitos moradores tiveram prejuízos, tanto no comércio quanto nas residências. Alguns deles entraram com a ação aqui na Defensoria Pública. Em Presidente Figueiredo, o lixeira pública transborda, invade as margens de ramal e prejudica moradores. Ao perceber a presença de nossa equipe, uma das caçambas retornou e foi jogar o lixo em outro local. E na segunda parte da série especial Zona do Medo, nossos repórteres mostram como bairros antispacíficos se tornaram palco de guerra aqui na capital. Começa hoje a liberação dos R$ 500 para saque do FGTS, o Fundo de Garantia dos Trabalhadores. Quem está comigo hoje ao vivo é a Samara Maciel. Hoje pela primeira vez no 6 Horas Notícias. Seja bem-vinda, Samara. Muito bom dia para você. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que acompanha o 6 Horas Notícias. Exatamente. Hoje é o primeiro dia para os aniversariantes de janeiro até o mês de abril sacarem o FGTS. Olha, tem que ficar atento porque aqueles que nasceram de maio até o mês de agosto só vão poder sacar no dia 27 de setembro. É interessante, Mariana, lembrar que podem sacar até R$ 1.000. Por exemplo, se eu tiver duas contas, eu posso sacar R$ 500 de cada conta. Então, o limite máximo para cada conta é R$ 500. Pode ficar também despreocupado porque o valor vai estar disponível até o mês de março do próximo ano. Mariana, devem ser injetados aí no R$ 40 bilhões da economia esse ano com o FGTS. Volto com você. Muito obrigada, Samara. Agora, prepara aí que daqui a pouco eu volto contigo de novo para mais informações aí aos nossos telespectadores. Eu vou falar agora sobre a situação da obra lá da Casa do Estudante da UFAM. Essa obra aí se arrasta desde 2012. Olha, tem atrapalhado a vida dos alunos da Universidade Federal do Amazonas que vêm do interior do estado para estudar aqui na capital. Mesmo com recursos extras do Ministério da Educação, não saiu essa obra ainda no prazo previsto. Vamos ver. A Casa do Estudante ainda está em obras. A construção começou em 2012, mas parou em 2015 por não atender as condições previstas no estudo de impacto ambiental. O Ministério da Educação disponibilizou uma verba extra de R$ 2 milhões e os trabalhos foram retomados no ano passado. Segundo informações do engenheiro Antônio Júnior, responsável há três meses pela obra, o recurso extra contribuiu, entre outras coisas, para a instalação de um elevador que visa atender alunos com deficiências e para o acabamento. Como vocês estão vendo, na placa informa que a obra deveria ser entregue no dia 27 de julho de 2019. Nós entramos na obra para conversar com o engenheiro e ele explicou que ela vai ser entregue sim, mas provavelmente na primeira quinzena de outubro deste ano. No local, foi possível ver que poucos prestadores de serviços estavam na obra. Essa universitária diz que a demora para a conclusão prejudica alunos do interior. Porque a gente sabe que o custo de vida é bem alto, principalmente o pagamento de aluguel. Às vezes o estudante recebe uma bolsa de R$ 400, que não é suficiente para pagar despesas de aluguel, por exemplo. Essa outra fala que problemas como este acontecem também nas obras dentro da UFAM. Ah, não, foi sempre assim. Tem prédios mesmo dentro do campus que estão inacabados, que receberam verba e nunca inauguraram. E é complicado. Como que a obra vai ser entregue em outubro? Se a gente já está quase em outubro, né? A gente já está aí na primeira quinzena de setembro e aí eles falam que a obra vai ser entregue em outubro. A gente realmente torce para que seja entregue, mas olha só as condições. A gente mostrou aí, está aí a imagem geral do prédio. Não tem como, né? A não ser que haja de fato uma força tarefa aí nessa obra para que ela seja entregue em outubro. A gente precisa de investimento. Os governos, na época da eleição, sempre falam em investimento em saúde, em educação. E aí, a nossa Universidade Federal, estudantes que se esforçam para ingressar na universidade, que estudam o ano inteiro aí para ingressar na universidade, não tem aí esse alojamento, né? O pessoal que vem do interior do estado, principalmente, que tem mais dificuldades, acaba tendo mais dificuldades por conta da logística, principalmente aqui no Amazonas, que a logística é bem diferente dos outros estados do país. A pessoa se esforça para estudar. Muitas vezes vem das regiões do interior e estudar em Manaus, né? Sem família, morando em casa de parentes ou alugando casas, para ter o sonho de ingressar numa universidade. E aí, por falta de recursos do governo, né? Por falta de planejamento, a gente, na verdade, por falta de planejamento, né? Os recursos foram enviados, mas não houve planejamento para terminar aí essa obra que é tão necessária para os nossos estudantes. Fica o alerta, né? Aí, então, aí ao governo federal, para que cobre, de fato, aí a ingestão desses recursos e que os estudantes não continuem sendo prejudicados, pelo menos não mais, por muito tempo. Mais de um milhão de casos de dengue foram registrados em todo o país. Isso é uma média de 6 mil casos por dia, é isso mesmo. O Amazonas, mais o Amazonas, foi destaque aí em levantamento do Ministério da Saúde pela redução de casos. Que bom, né? Segundo o Ministério da Saúde, o Amazonas é um dos dois estados que apresentaram queda no número de casos de dengue. Este ano, os registros tiveram redução de 29,5% graças às pessoas que fazem como a Isabel, que mantém a casa sem pneus ou baldes com água acumulada. Se não mandar limpar, o mato cresce com a chuva, né? E a gente faz isso todos os meses. Tem um rapaz que vem todos os meses fazer essa limpeza. Segundo o Ministério da Saúde, o principal tipo de criadouro do mosquito Aedes aegypti são barris onde famílias armazenam água. Em seguida, vasilhas com água, recipientes de plástico, sucatas e entulhos de construção. Quando um médico suspeita que o paciente possa estar com dengue, a unidade de saúde envia um formulário para o distrito da zona onde ele mora. A partir daí, os agentes fazem uma fiscalização nas casas do bairro desse paciente para evitar a proliferação do mosquito. As pessoas querem guardar água, vamos dizer assim, armazenar água para o seu uso doméstico, mas elas não sabem armazenar da maneira correta. Então, deixam expostos esses depósitos, né? Mesmo com a redução, a Secretaria ainda se preocupa com os casos notificados. Os principais registros foram nos bairros Alvorada, Lírio do Vale, Petrópolis e Parque 10. Que bom que reduziram os casos de dengue, né? Essa orientação, esse trabalho porta a porta nas casas é extremamente importante para orientar os moradores, né? Porque há muitos criadouros, havia, na verdade, muitos criadouros dentro das casas, né? Aí, as vasilhas com água parada, enfim. E esse trabalho, realmente, principalmente da Secretaria Municipal de Saúde, tem feito aí, tem tido um grande retorno. Isso é saúde, né? Isso é a saúde da população e é a população quem deve ajudar a manter esse índice abaixo que a gente tanto esperava aqui no Estado. A dengue reduziu. O problema agora é a doença de chagas. Mais seis casos de doença de chagas aguda de transmissão oral foram confirmados lá no município de Barreirinha, no interior do Estado. Agora passa para 16 o número de casos confirmados. A FVS informou que a principal linha de investigação de contaminação é o consumo de suco de patauá. Então tem que estar atento aí a essa questão do suco de patauá, a questão do açaí, né? Ver como que isso tudo é manuseado. E olha, gente, o verão amazônico já chegou. Todo mundo percebeu, é claro, né? No ápice. Por isso, também é necessário redobrar os cuidados, sabe com o quê? Com as instalações elétricas. É isso mesmo, para evitar incêndios. O calor chegou sem pedir licença e boa parte das pessoas preferem ficar em casa aproveitando o bom e velho ar-condicionado. Mas as preocupações em meio ao calor não deve ser só essa. Então é importante também que o cidadão faça a manutenção preventiva da sua rede elétrica. Até porque algumas residências aqui de Manaus têm mais de 20, 30 anos. E as instalações elétricas daquele tempo eram projetadas para um tipo de carga elétrica. E hoje a gente tem muito mais eletrodomésticas, então a carga é superior. E não é só isso. É importante também evitar que se faça ligações clandestinas, pois elas não passam pelo sistema de segurança da rede elétrica, que é o quadro de luz. Não fazer utilização de tomadas múltiplas, como bejamins e extensões. E não utilizar carregadores piratas, pois eles não passam por inspeções de segurança. Este comércio, por exemplo, teve só a rede elétrica danificada há poucos dias. A gente pode perceber que ainda há sinais de tudo aquilo que aconteceu. O fato se deu pela quantidade de eletrodomésticos ficarem ligadas em um mesmo quadro. E o quadro não está preparado para suportar. Vale ressaltar que o clima acabou ajudando também com que os fios pudessem entrar em um curto circuito. De acordo com testemunhas que pediram para não ser identificadas, no momento do curto houve um estouro muito grande. E rapidamente a capa que isola os fios se desfez. Foi necessário pó químico para conter o incêndio. Um incêndio é algo imprevisto e que foge ao controle se não for provocado intencionalmente. Por isso não há como se prevenir. Mas o cidadão pode sempre redobrar os cuidados ao investir em prevenção. Este engenheiro elétrico explica como isso deve ser feito. Então a cada cinco anos nós recomendamos que se faça uma revisão geral nas instalações elétricas. E a cada instalação de novos equipamentos. Que você vai instalar, realmente chame um profissional qualificado. Então já sabe, né? Nesse calor é bom ficar atento a todos os detalhes para não esquentar a cabeça com situações inesperadas. É isso aí da capital. Agora eu vou para as notícias do interior do estado. Olha, você lembra daquele apagão lá em Manacapuru? Impossível não lembrar, né? Alguns meses deixou centenas de pessoas prejudicadas. Não só os moradores, mas principalmente os comerciantes que tiveram muitas perdas, né? Nós mostramos aqui no Seis Horas Notícias várias matérias sobre essa situação. A Defensoria Pública deu apoio aos consumidores lá no município que sofreram com esse apagão. Vamos ver. Seu Rafael é proprietário dessa sorveteria na cidade. Ele foi um dos que perdeu toda a sua produção por causa da falta de energia. Meu prejuízo foi uma média de, entre trabalhador e prejuízo, uma média de 5.600, 5.500. Com vai e vem da energia, a dona Márcia perdeu de uma só vez dois televisores. Negócio de ir e volta, né? Ir e volta, e aí acende, mas não aparece a imagem. Queimou alguma coisa dentro, né? Em julho, o município de Manacapuru e Iranduba sofreram com esse apagão que durou mais de sete dias. Na época, muitos moradores tiveram prejuízos, tanto no comércio quanto nas residências. Alguns deles entraram com ação aqui na Defensoria Pública. Estou atrás dos meus direitos, né? Que foi sete dias sem luz e sete dias nós comprando diesel e queimando peça, queimou peça da câmara figurífica. A equipe da Defensoria fica no município até sábado. O posto de atendimento está no parque da cidade, localizado no bairro de Terra Preta. Para ser atendido, os moradores precisam ir até o local e levar cópias de identidade, comprovante de residência, CPF e documentos que comprovam os danos sofridos. E por falar em energia elétrica, a Justiça multou a empresa Amazonas Energia em R$ 100 mil por racionamento. Isso lá no município de Humaitá. Põe a Cheia Ervina Nascimento na tela para mim, que ela traz essas informações. Bom dia, Cheia. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que assiste ao 6 Horas Notícias. Essa multa foi devida ao racionamento em setembro do ano passado. Alguns bairros do município de Humaitá ficaram dois dias sem o fornecimento de energia elétrica. E uma ação civil pública foi feita pela Prefeitura do município, que dizia ao Ministério Público que a situação estava se tornando cada vez mais agravantes. Outros bairros estavam sendo afetados e por isso eles encaminharam a ação ao Ministério Público, que desde então cobra providências do Poder Judiciário. Esse trâmite veio ocorrendo desde setembro do ano passado e quando foi agora, em setembro de 2019, a ação civil pública fez efeito. E a concessionária Amazonas de Energia foi multada em R$ 100 mil, totalizando R$ 50 mil pelos dois dias de racionamento de energia. Lembrando que o município também sofreu as consequências de quase ter um apagão em março desse ano, devido ao contrato da concessionária se encerrar com a prestadora de serviço do município que fornece energia elétrica, devido a ela não ter providenciado a questão da usina termoelétrica. Então o município pensou por esses dias sem energia e esse ano também com essa questão do apagão. Aí o Ministério Público cobrou mais providências do Poder Judiciário, que tinha baixado uma ilminar, que a concessionária não iria pagar a multa e agora em setembro eles conseguiram fazer com que a concessionária pagasse as multas. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Cheia. Daqui a pouco eu volto contigo também para mais informações de uma itá. Eu vou para Parintins porque um adolescente de 14 anos foi espancado pela avó de 52. Sabe por quê? Por desobediência. O rapaz saiu de casa sem avisar e isso irritou a avó. Ela foi levada à delegacia do município para responder por maus tratos. A dona de casa foi levada até a delegacia de polícia civil aqui em Parintins, região do Baixo Amazonas, acusada de espancar o neto. Segundo a denúncia feita pelo Conselho Tutelar, ela teria raspado o cabelo do menor, além de tê-lo submetido a outras situações que caracterizam maus tratos. De acordo com a delegada Alessandra Trigueiro, da 3ª Delegacia Especializada de Parintins, o motivo teria sido porque o menor teria saído de casa sem avisar a avó. Em depoimento, segundo a delegada, a avó disse que estava apenas dando uma correção no menor. O Conselho Tutelar, na manhã de quarta-feira, trouxe essa denúncia aqui para a Polícia Civil. Os investigadores foram até a residência da vítima e chegando lá realmente constataram que o menor estava bastante machucado por todo o corpo e ainda com a cabeça raspada e vários hematomas também na cabeça decorrente dessas agressões sofridas pela avó. Uma situação que chamou a atenção da delegada é que o garoto teve um dos dedos da mão quase deslocado, conforme revelou o exame de corpo de delito. Após ser ouvida na delegacia, a avó foi liberada. Se você for olhar, realmente todo o corpo do adolescente, ela desfriu vários golpes com ripa no adolescente e também tentou deslocar o dedo mínimo do adolescente e além disso ainda raspou a cabeça dele, gerando também alguns hematomas. Ela justifica que foi só apenas uma correção, mas o que ocorre nesse caso, houve um excesso em punir, em corrigir o adolescente. E mesmo tanto as testemunhas quanto os vizinhos relataram que ele é um adolescente tranquilo, ele só apenas foi na casa do colega pegar o material escolar para fazer uma atividade escolar e quando ela viu que ele não estava ali no momento, disse que ele ia apanhar e tudo e realmente acabou agredindo ele com várias pauladas de ripa. Como disse a delegada, é uma correção, mas tem que ter limites, né? Os moradores de Borba fizeram uma manifestação lá no distrito de Afinim, pedindo por segurança. Segundo denúncias, os criminosos atuam por meio de uma estrada desse distrito e agem com violência. Nós temos um vídeo aí que você vê nesse momento que mostra que o bandido assaltou uma jovem e a população conseguiu detê-lo. Ele foi levado à delegacia. Lá no município, apenas a guarda municipal faz a segurança. A Secretaria de Segurança Pública aqui do Amazonas disponibilizou mais guardas também para o distrito para que eles possam atuar na segurança do local. Eu vou agora para o presidente Figueiredo, no interior do Amazonas, porque uma lixeira pública transbordou e invadiu as margens de um ramal. Os moradores foram bem prejudicados por lá. O lixo invadiu o ramal dos maranhenses, localizado no quilômetro 4 da AM 240, a estrada de Balbina. Sônia mora há mais de 15 anos em frente à lixeira. Ela não aguenta mais a situação de degradação e fechou o único acesso das caçambas da prefeitura. Eu resolvi fechar, porque não hoje o lixo vai chegar aqui no meio da rua. Você já vira a situação que está ali na frente? Isso não pode, rapaz. Aqui mora um monte de gente aqui dentro. Todos que moram aqui são seres humanos. A lixeira é a única da cidade. Todo o resíduo recolhido é trazido para cá. E hoje não suporta mais. E o lixo está sendo jogado em uma outra área. Ao perceber a presença de nossa equipe, uma das caçambas retornou e foi jogar o lixo em outro local. Pelo alto é possível ver o despejo numa área verde. Esta outra caçamba também jogou o lixo na mesma área. De Bermuda, o secretário de obras esteve no local e saiu sem falar com a nossa equipe. Nós sobrevivemos, nós catando uma latinha, catando uma coisa. Mas não é justo, porque a gente cata uma latinha, cata um plástico para reciclar. O lixo vem dentro da casa da gente, não. A gente encerra o nosso giro do interior e eu já chamo os meus telespectadores para mandar sua foto com a gente. Eu quero te conhecer hoje, saber de onde você está me assistindo, de que bairro de Manaus, de que município do interior do Amazonas. Bota na tela para mim, Rayão, o WhatsApp, e aí para o pessoal mandar a foto com a gente. 99327-6649, 99327-6649 é o telefone para você mandar a sua foto e a gente vai mostrar ao vivo aqui no 6 Horas Notícias, tá bom? E olha, você vai ver a seguir, né, são 6 horas e 20 minutos, a gente tem imagens, não é isso? De trânsito lá da Avenida Bolevar, Álvaro Maia, não sai daí que hoje tem café da manhã especial, hoje com a doutora Joyce, lá da Débica, que já está aqui no estúdio com a gente para falar sobre a questão aí dos crimes contra menores. A gente volta já já.